Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Pessoal, espero que sim, JJ Garage trazendo mais um vídeo para vocês Dessa vez aqui no carrinho, apresentar essa novidade que eu comprei para vocês E sem muita enrolação vocês já estão vendo aí, essa caixa lateral de fibra aqui E por enquanto está sem o SUV né, mas está aí ó, o porta-malas está ficando do jeito que eu quero Que eu sempre quis né, aqui é um pano que está aqui ainda, mas por enquanto Depois eu vou comprar o carpete novo aqui e colocar o carpete aqui no banco traseiro E aqui também eu quero encapertar né, encapertar porque aqui está com o carpete Aqui está com o carpete, aqui fica essa lata aqui, fica feio né, vou encapertar aqui mais para frente E... Mas está aqui a caixinha, olha aqui, vou tirar aqui para vocês verem Ó, toda de fibra né, muito bem feita, encaixa perfeitamente ali ó, nesse vão aqui Nesse vão aqui da caixa de roda Aqui está palio Fire, mas o meu é o Fiasa, mas é para o palio G1 também, é para o palio G1 Olha aqui, o SUV eu acho que é de 15 aqui se eu não me engano, de 15 ou de 12 De 15 ou de 12 Se for de 12, qualquer coisa dá para aumentar o buraco aqui para colocar o de 15 Tem que ver também a profundidade do imã, para não pegar aqui ó, tem que encaixar certinho É... Talvez eu vou botar vendo aí um somzinho para montar aqui, um SUV para montar aqui já Então, já tem a fiação, meu carro aqui tinha caixa né, atrás já tem fiação, já tem tudo certinho Olha aqui pessoal, vocês não vão acreditar quanto que eu paguei nessa caixinha aqui Pode pesquisar no Mercado Livre É mais de 200 reais uma caixinha dessa, de caixa de fibra né, lateral que fala Vocês podem pesquisar os sons montados É muito louco isso, tem gente que coloca uma de cada lado Uma de cada lado E o bom dela, é que ela é bem, é bem compacta né É projetada né, como se fosse, é uma caixa projetada Ó, fica bem na lateralzinha Consigo pegar o step aqui ó Pegar o step aqui normal ó Consigo pegar o step normal Tem gente que coloca dois Duas dessas aqui, dois subzão fica top também, mas Ocupa mais espaço né, fica só isso aqui de porta-malas ó E aqui ficou bastante até É, então vocês não vão acreditar quanto eu paguei Eu paguei 50 reais nela Lógico que é usada né Carpetada aqui já, aqui ó Comprei do rapaz do grupo aí do Palio Fui buscar lá em Itaquera lá 50 eu falei, não posso perder É mais de 200 reais uma dessa aqui Se eu quiser vender eu vendo rapidinho E é mais de 200 reais uma dessa aqui no Mercado Livre, na internet Porque é, é uma caixa planejada né, pra ficar o mais compacta possível Então é isso pessoal Só essa novidade pra vocês Essa caixa selada lateral Se não fosse esse valor, jamais eu compraria né Porque é um investimento alto aí 300, 200 e pouco numa caixa dessa aqui Não tenho, não teria condições de, de dar assim né Mas, eu comprei baratinho Aí o porta-malas vai ficar top Mais pra frente Comprando carpete aqui Ficar apertando aqui né Ficar apertando aqui também Vai ficar top Então deixa o like aí pessoal Essa é a caixa de fibra Qualquer dúvida coloca aí nos comentários Ela vai, não sei se vai ficar solta assim Se eu coloco um parafuso ali Alguma coisa pra encaixar Mas por enquanto tá assim E é isso aí Até o próximo vídeo Tchau